Olá pessoal do canal, sou Gustavo Góes, sejam muito bem-vindos ao canal Falenopsis Mania. No vídeo de hoje estou aqui no mato procurando esse cipó para fazer um arranjo para as falenopsis. Dica da escrita do canal Silvana Barros para me fazer um arranjo com cipó corda de macaco. Olha Silvana, consegui achar aqui no fim da chácara o cipó, aqui uma quantidade deles. Vou fazer a guirlanda e plantar algumas falenopsis para vocês verem. Vamos lá para o vídeo. Então pessoal, já peguei aqui o cipó de macaco, olha. E aí eu transei assim, mas eu estou pensando de diminuir mais. Então tem um ali que está sem trançar e eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu acho que esse vídeo aqui vai ficar como que faz a guirlanda do cipó de macaco e vai ser dividido em duas partes para não ficar muito grande. Então vou mostrar para vocês como é que faz isso aqui mais ou menos, que tem que ser feito antes de você passar a orquídea para cá. Então vou mostrar para vocês como é que faz. Então vamos lá, que tal o cipó de macaco? O que a gente vai fazer? Primeiro você vai tentar fazer aqui uma forma redonda. Do tamanho que você vai querer o seu. Não vai ficar muito redondo, está vendo? Porque ele não é bem regular, mas vai ficar assim, uma forma assim. Do tamanho da guirlanda que você quer fazer, tá? Eu vou querer desse tamanho aqui, para não pegar muito espaço do meu orquidário. Eu vou querer desse tamanho aqui, a guirlanda. Não vai ficar muito redonda, porque ele não segue uma... Ele não é liso, né? Ele tem uns formatos. E agora o que você vai fazer? Depois que você juntou essa peça aqui, ó. Você vai passando essa outra parte aqui, ó. Se eu consigo mostrar. Por dentro, ó. Aqui, ó. Vai passar aqui por dentro, ó. Vai pegar a outra ponta e vai passar por aqui e por dentro, ó. Ó. Vai passar toda ela por aqui e por dentro. Ó. Ó. E ela já fica laçada, está vendo? E aí esse entrelaçamento você vai fazendo assim, ó. Em volta de toda ela. Sempre pegando a ponta de novo. Aqui, ó. Pega a ponta de novo e passa de novo por dentro. E puxa até o final. Ó. Vendo, ó. Já está começando a entrelaçar, está vendo? E aí você vai fazendo nela todinha até acabar... Até acabar o seu cipó. Pega aqui. Passa aqui de novo por dentro. E puxa até o final. Espera que vocês estejam conseguindo ver, gente. Ó. Aí vai dar uma firmeza no seu laço. No seu... A sua ternana fica todo trançadinho. Igual como vocês veem aqueles papagaios. Aquelas araras. Aqueles tucanos de madeira. Pendurado. É assim que faz, ó. Está vendo? Passei mais uma vez. E aí eu vou dando a volta. Nela toda. E aí vai a sua criatividade. Quanto mais perto você fizer. Mais... Mais entrelaçado vai ficar. Mais trançado vai ficando. Está vendo? Olha. Aí você vai... Vendo como está ficando? Bem entrelaçadinho. A gente vai fazendo assim nele todo. Vamos continuar aqui. Ó. Passa por aqui por dentro. E entrelaça dando a volta, tá? Com cuidado que ele é maleável. Mas ele também quebra. Então... Sempre tem que dar um cuidado. Sempre tem que ser um... Tudo que a gente for fazer na vida tem que ser com cuidado, né? Para ficar bonito. Seja qualquer coisa. O diferencial seu na vida é... A quantidade de paciência que você tem para executar uma tarefa. Que aí apressa a inimiga da perfeição. Então... Vamos sempre com cuidado. Então já terminou aqui o meu... Terminou aqui. O que é que eu faço? Do aqui, ó. Mais uma passada. E eu tento passar essa ponta por dentro desses outros que eu já passei, ó. Tá vendo? Eu dou uma aberturinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou abrir aqui. Ó. E essa ponta eu vou passar por aqui, ó. Tá vendo? Ela saiu aqui, ó. Feito isso, ela já está pronta, ó. Feito isso, ela não solta mais. E aí ficou a sua guirlanda. Vai ter esse formato, porque ele não é um cipó liso, né? Ele tem as ondulações dele. E aqui você escolhe um lado melhor que você tem para pendurar. E aqui nessas outras partes você coloca as suas orquídeas. Um pouco de esfagno, ou seus dendobrimos, ou seus oncídeos. Qualquer orquídea epífita fica bem aqui, tá? Então o vídeo de... Por enquanto o vídeo vai ser esse. Eu já fiz aqui, ó. Eu peguei bastante do cipó para fazer bastante replante com orquídeas diferentes. E ao longo dessa série vai ser sobre o replante de vários tipos de orquídeas no cipó de macaco. Que aqui é um cipó, né? Corda de macaco. Aqui foi uma indicação, já agradeço, da minha amiga inscrita aí no canal, Silvana Barros, que sempre me acompanha. Que me deu essa ideia. Não nem passava pela minha cabeça, mas eu sabia onde... Sempre soube onde tem bastante desse cipó. Então, Silvana, esses vídeos aqui, essa série foi inspirada por você. O conselho que você me deu. Então, eu vou fazer todos esses replantes dessas orquídeas epífitas. Eu vou passar algumas para cá para mostrar como fica bonito o replante, o plantio no cipó. Eu não sei a duração desse cipó. Alguém pode perguntar, mas eu creio que dura muito tempo. Porque ele foi pegado verde. Então, como ele vai ficar na sombra, né? Com pouca incidência solar, vai ter mais erregas. Mas como ele é bem espaçado assim, eu acho que ele vai durar muito tempo. Mas todas as orquídeas a gente sabe que tem que replantar depois das florações. Então, no máximo, o que a orquídea pode ficar plantada em um determinado substrato é dois anos. Então, mediante esse tempo, eu acho que esse cipó aqui vai demorar dois anos. E também, por mais que ele seja forte, né? A orquídea ainda vai entrelaçar todas as raízes aqui. Então, vai dar uma segurança a mais. Então, eu acho que vai durar bastante tempo. Mas eu vou fazer o replante nos próximos vídeos. Esse é o vídeo primeiro de como que faz esse trançado, né? Que a gente fez aqui. Eu vou melhorar os outros, porque eu fui dar uma pesquisada de como que faz. E assim fica mais bonito. E eu acho que vai ficar muito bonito lá pendurado no orquidário. Então, eu espero que vocês curtam no canal. Se inscrevam, compartilhem essa ideia. E fique atento com os próximos vídeos, porque agora vai ser uma série de como plantar no cipó de macaco. Então, fique com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.